Olá, crianças! Estamos nos preparando para mais uma Hora de Dormir. Mas antes, vamos fazer um check list para ver se você está pronto. Vamos lá? Você já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou o pijama? Hum, se ainda faltou alguma coisa, dá um pause no vídeo que eu espero você. Pronto? Agora vamos lá! 14 de maio e o título do nosso Devocional de hoje é o Espírito Santo. Carol está feliz, pois sabe que não está sozinha. Quando Jesus foi para o céu, ele disse a seus amigos para não ficarem tristes. Ele disse que mandaria alguém para ajudá-los. Esse ajudador é o Espírito Santo. Carol não pode ver o Espírito Santo. Nós também não. Mas ele vive em nós. Quando acreditamos em Jesus, o Espírito Santo nos ajuda a obedecer. O Espírito Santo nos conforta quando estamos tristes. O Espírito Santo nos ajuda a entender as palavras da Bíblia. O Espírito Santo nos ajuda a saber que Deus nos ama. Repitam comigo o versículo de hoje. O Espírito é a garantia de Deus de que Ele vai nos dar tudo o que prometeu. Efésios 1, 14 Agora, vamos orar? Agradeço Deus pelo Espírito Santo que está em mim. Ele me guia no bom caminho e assim serei feliz até o fim. Agora, você está pronto para dormir. Boa noite, crianças. Até amanhã. O link dos três últimos vídeos está na descrição. Confira!